O município de Olivença, no sertão alagoano, foi o 23º a ser contemplado pelo programa de regularização fundiária do Poder Judiciário de Alagoas, o Moradia Legal 2. 200 moradores dos povoados São José, Climabon, São Gabriel e Fazenda Nova foram beneficiados com a entrega das escrituras de suas casas gratuitamente. O presidente Washington Luiz destacou a importância do projeto que proporciona a valorização das residências e segurança perante a justiça. A importância é muito grande, basta que nós observemos a feição das pessoas que são contempladas, que recebem a escritura da sua casa, que tem a partir de agora a garantia com o título de propriedade do imóvel que alguns já viviam e já vivem há muito tempo. O programa Moradia Legal 2 é realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça, a Noreg e as prefeituras municipais. Com essa entrega em Olivença, o Poder Judiciário ultrapassa a marca de 8.200 títulos de propriedades entregues em 23 municípios alagoanos. A nossa gestão com o presidente do Tribunal de Justiça vai até o mês de dezembro e a nossa expectativa é de que até o final do ano nós venhamos mais do que dobrar o número de escrituras distribuídas até agora. O coordenador do Moradia Legal 2, juiz Carlos Cavalcante, explica quem tem direito a participar do projeto. O programa Moradia Legal 2 é um programa de regularização fundiária voltada às famílias carentes e podem regularizar essa moradia todos aqueles que tiverem uma casa com área inferior a 250 metros quadrados e que já tenha posse desse imóvel há mais de cinco anos. Maria Helena e Jailton foram dois dos beneficiados. Boleira de mão cheia, a confeiteira mais conhecida da cidade, comemora o fato de poder adquirir um empréstimo bancário para ampliar seu negócio, dando seu imóvel agora regularizado como garantia. Minha área de serviço já é grande, podia ampliar e colocar meus... Corpo industrial, né? As coisas industriais, no caso. Então, eu tenho um documento particular, aquele que é um documento que não tem muito valor, né? Daí eu estou super feliz hoje que eu estou com meu documento certinho registrado na minha casa. O agricultor Jailton da Silva conta orgulhoso que agora é dono de fato e de direito da casa que lutou muito para construir. Saí comprando os tijolos de pouco, sumeto, devagarzinho, até que consegui fazer minha casa. E hoje, graças a Deus, através da parceria que tem, né? Com o nosso prefeito Zé Arnaldo e demais, a Jotânia, né? Todos, né? O secretário. Estou muito agradecido ter o meu documento hoje para deixar a herança da minha filha e para mim me sentir seguro, né? Presente ao evento, o desembargador José Carlos Maltamarques também destacou a relevância do programa, que segundo ele, é o projeto em execução mais importante do Poder Judiciário de Alagoas. E é mais importante pelo seu volume de pessoas que são beneficiadas por ele. É uma quantidade muito grande de pessoas, porque se você imaginar que cada título desse vai beneficiar uma família, imaginar a média de pessoas que compõem uma família, então é um universo muito grande de pessoas. E é feito um beneficiamento através de um ato cartorial muito simples. Então, é um programa muito importante, um programa muito prático e que estamos, enquanto Poder Judiciário, o presidente Washington e todos nós que integramos o Poder Judiciário, estamos todos de parabéns por ele. O prefeito de Olivença, José Arnaldo da Silva, agradeceu ao Poder Judiciário pela iniciativa de beneficiar centenas de oliventinos. Isso é um momento de muita gratificação, de muito agradecimento, dessa parceria entre a Noreg, o Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador, o Ocho Luiz, e o município que não mede esforço para cada vez mais buscar esse objetivo que é de melhorar, de dar melhor qualidade de vida a nossas famílias e segurança, que o cidadão tenha mesmo de verdade um imóvel no seu nome registrado.